Fala meus amigos do canal Concertos e Gambierras Galera, estou muito feliz hoje, a live de ontem foi nota 10 E hoje galera, vim aqui para o meu cantinho de sossego Meu ranchinho aqui da minha família E nós viemos hoje aqui comer uma carninha assada Trabalhamos muito essa semana galera E hoje nós estamos aqui Amaral, está aqui também viu Se tu gosta de churrasco, eu também estou fazendo churrasco aqui hoje Então galera, aqui hoje também não improvisa ainda Que nós compramos o terreno Aí nós levantamos aqui o ranchinho Mas ainda falta rebocar, falta muita coisa E eu estou fazendo as plantações ali também Então nós viemos curtir o dia hoje aqui Mostra ali Olha lá galera, ali ó Plantei mandioca ali, tem mandioca, tem abóbora Vou plantar milho daqui a pouco, vai com o sol esfriar um pouquinho Deu uma chuvada boa aqui essa semana Trouxe um adubo, plantei laranja, limão, goiaba Lugar muito top galera Aqui meu cantinho de sossego aqui ó Muito top aqui Aqui não tinha nada quando eu comprei Não tinha casa aqui, não tinha aqui Agora construído aqui, construído para cá Aqui a gente tem um projetozinho Futuramente aqui ó Nós ia botar uma piscininha ali do lado daquela avrinha ali ó O rapaz fez a terraplanagem e queria tirar Eu falei não, essa avrinha tem que ficar aí Ela não vou cortar ela não E aí vou botar uma piscinazinha ali para curtir E para os amigos aí Vocês que quiserem morar perto, quiser vir aqui quando estiver pronto Aqui é só vir para cá galera E o mais importante meus amigos Que eu vou falar para vocês Isso aqui foi um sonho realizado Um sonho de 30 anos Que foi realizado em um ano Isso aqui galera Foi as economias que nós fizemos Eu com a minha esposa, minhas filhas Com o dinheiro da nossa marcenariazinha Nós adquirimos esse terreninho Tá certo? Então estamos construindo nossa casinha Foi fruto do nosso trabalho na madeira galera Por isso que eu estou fazendo o vídeo Que alguém pode, de repente vai falar Poxa, Flavião, vai por que esse vídeo? Não tem nada a ver com madeireira Tem sim galera Que ele foi adquirido dessa forma Com o dinheiro da nossa marcenariazinha Da nossa pequena empresa Então nós adquirimos isso aqui Que é um sonho há mais de 30 anos Que a gente vinha sonhando com isso aqui E realizamos Passa um trenzinho ali O trem vai passando Carregado de soja eu acho Ali embaixo ali galera Tem um lago muito top Foi o motivo de eu ter comprado ali Tem um lago ali com bastante peixe Dá para pescar, tudo Muito bom A 3 quilômetros daqui também tem o rio do peixe Tem muito peixe lá também Muito top E eu queria isso aqui galera Para tirar um lazer Só tem aqui 5, 6 São 10 casas aqui No meu entorno aqui Tudo terreno de chacra E muito top Olha o trenzão passando lá Bozinando para nós lá É isso aí galera Então nós vamos para ali Comer um churrasquinho agora Aqui Dona Maria está aqui Ô Dona Maria Vem cá Apareceu no vídeo Vem cá galera Vamos ver aqui dentro Como é que é É um rancho viu Não é uma casa O cara falou Pô é um barraco Não é um barraco aqui mesmo Aqui vai ser um rancho Que é para mim vir Final de semana ali Aquele que está na minha regrinha Mas eu vou rebocar Vou ajeitar Vou botar os móveis rústicos Já trouxe essa mesa para cá Fiz uma cadeira ali A despreguiçadeira galera Olha que top Eu que fiz ela também Vou estar ensinando para vocês Como é que faz ela também Em breve aí no nosso canal Essa porta aqui meus amigos Feita por mim também Eu tinha umas pecinhas de cedro rosa E aí fiz essa porta aqui Porta balcão Porta capaz de ajeitar ela De botar fechadura Essas coisas Mas vamos botar em breve Então é isso aí meus amigos Olha aqui Aqui a frente aqui Pessoal do Nordeste Conhece isso aí como granja Aqui em São Paulo É chacra né Pro sul Nordeste eles chamam de granja Aí estamos sem energia ainda Mas eu já comprei o posto Essa semana Já botou Essa semana já vem aqui A companhia ligar luz E vai ficar top Vamos organizar aqui Com esse nosso cantinho De refúgio E é importante falar Que você comprou isso daí Depois que você mudou Falei Falei isso aqui Foi fruto da nossa marcenaria Lá Das nossas obras Olha a cadeirinha aqui galera Olha que top Vou estar ensinando Uma hora também Fazer Muito bonita E bacana Viu Você vê muito Daquelas de pano Aqui na oficina De madeira Então meus amigos Eu potei esse videozinho Aí hoje Só para não deixar Em branco Para não deixar Vocês sem conteúdo E para vocês Saberem que Nós somos amigos Não é só inscrito não E fazedor de vídeo Não Nós somos Nós temos uma amizade Meu amigo Muitos de vocês aí Está aí no meu zap E aqueles que não tiverem Vem também galera Adiciona aí É 250 500 mensagens por dia Aí eu respondo Quando não dá Eu paro um pouquinho Respondo de madrugada E vamos que vamos Dona Maria está aqui A Lulu está aqui É a Lu E a Camila está filmando Segura lá para a Camila Não, não, não Eu estou feia Não estou feia Eu me esqueço Ela disse que vai cantar a música Para vocês Na próxima live Galera Elas vão fazer Um pequeno showzinho Para vocês conhecerem O trabalho delas Está bom meus amigos Bom domingo para vocês Bom domingo para vocês Que papai do céu Abençoe todos vocês Sua família Fiquem em paz E fui